Bom dia, meus corais, meus corais, a sua mãe se alegra não. Quando eu abro o estragão, vejo logo meu ex-amor, meu ex-boy, meu amor da minha filha. Eu tava até com raiva dele. Tava com a raiva dele, eu pensei que nunca mais nós ia se falar, nunca mais a gente ia se trusar, né? Mas aconteceu, né? E eu tô feliz, né? Ele tá me seguindo, tava assistindo, disse a ele ontem. O primeiro histórico meu que ia fazer hoje era cantando uma música pra mim, pra ele. Eu tô bestia da minha vida, vou começar a cantar, eu tô, né? É pra você, viu, amor? Eu fiquei contente, eu fiquei feliz, pois acredita. A vontade que eu tenho é cruzar os sete mares, a procura de um lugar. Com a ilha pra ninguém nos encontrar, viver pra te amar. Sua impressão de chegar. A vontade que eu tenho é pegar a corona no primeiro disco voador. E pra mais se desfrutar todo esse amor, botar você no colo pra nananá. E nananá, 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 nananá. Bom dia, dona Lela. Ó, dona Lela, eu só não vou lavar suas roupas porque eu vou viajar agora de manhã, viu, mulher? Não, não, eu vou lavar com o pepete de uma pera. Tá certo. Você vai só pera aí, mulher? Minha coisa que você... Dona Lela, hoje eu tô tão feliz, dona Lela. Não. O boy, o boy começou a me seguir, o boy que eu gosto, dona Lela. O homem babado, ele começou a me seguir, eu tô alegre, eu tô feliz da minha vida. Ele tá mais triste nele, minha, meu, ele voltou a me seguir, dona Lela. O meu boy, meu ex-amor, eu comecei a pegar uma briga com ele esses dias, mas nas feiras partes, ele começou a me seguir, eu tô feliz da minha vida. Eu amanheci assim, muito, muito contente mesmo, senhora sabe? E essa aí tá com uma pele de pêssego, dona Lela. Uma grande mulher, uma mulher diferente, ela. A senhora que unha é essa, mulher? E essa unha de Aruá é a unha da minha avó? Não, menina. Não, você tem que agiteçar a unha, mulher, calçar o chinelo que a unha da seguidora, mulher. Fica bonita. O Júnior tá vindo pra aqui, viu? Tá vindo pra aqui. Mulher, que unha é essa, vózinha? Vó, que unha é essa, mulher? A senhora fez a unha nicleita, foi, mulher? Que unha é essa, mulher? Ah, vou dizer, quando o boy chegar aqui, velho, tá chegando, viu, hoje, Júnior? Tá chegando. E quando ele vai ficar essa unha da senhora, que unha é essa, mulher? E essa unha de Aruá é a unha da minha avó? Não, menina. Não, você tem que agiteçar essa unha, mulher, calçar o chinelo que a unha da seguidora, mulher, fica bonita. O Júnior tá vindo pra aqui, viu? Tá vindo pra aqui, viu? Ele quer abraço, viu, querida? Olha como ela fica, olha, fica a bestia, ela com a sua dela e pode sair pela boca, olha. Olha a cara dela, olha. Olha a cara dela. Olha a cara dela, olha a cara dela, olha a cara dela. Ah, como ela já não gosta não, a senhora gosta, mulher. Axi! Axi! Quem? Quem? Esse é o que... O Júnior? Sim. Não, vó, que vem me buscar um colega meu de novo, o Lino, vó, a senhora inteira, ela pensou que era o Júnior, é como ela fica perguntando, vó, o homem casado, pelo amor de Deus, que vem me buscar um menino, vó, um colega meu, não é o Júnior, não. Oxi, é a senhora que pergunta com ele quem vai viver. A minha vó, tem jeito não dela, ela já tá lá em cima, limpando a macaxeirinha dela, ó. Vó, acudida, vão se cortar, mulher. O meu passado não se cortar. Homem. Ô, senhora? O homem tá bem. Ele tá lá agora, no vôleino, o menino vem daqui, sai daqui, aliás, é, 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 ele saiu agora da rua. Eu não quero não, vó, que a senhora pega inchada assim não, mulher. Eu não quero não, de jeito nenhum, mulher. Minha vózinha. Limpando a rocinha dela, né, vózinha? Eu venho tirar meu regaço aqui. Ô, vó, na próxima vez, quando eu vir, eu vou trazer meu boy pra aqui, pra não namorar aqui nesse pé de roça. O quê? Eu vou trazer meu boy pra namorar aqui nesse pé de roça da sua macaxeira. Eu quero ver. Besteira, vó. E quando voltar, vou vir casada, viu? A senhora vai me aceitar o casado na sua casa? É. A senhora vai me aceitar o casado quando eu vir, na próxima vez? É o quê? A senhora vai me aceitar o casado com a menina aqui? Por quê, vó? Então a senhora não gosta de mim, não, mulher. A senhora não torce por mim, não, porque a senhora não quer ver eu feliz? Sim, pelo amor de Deus, gente, você não pode te casar, né, vela? Eu quero morar com a senhora, vózinha. Eu quero sim, meu marido e a senhora. Vó, mulher, solta essa inchada, vó, mesmo. Vó, solta essa inchada, vó, por favor, não pode pegar peso mais, não, vó. Você vai se cortar, vó. Me dá a inchada. Vó, me dá, pode não, pode não, me dá a inchada. Pode não, pode não. Você acha que não posso? Pode não, não pode dar limpa não, meu amor, não pode não, vó. Você vai se cortar o prejuízo. Oxê, oxê, só o prejuízo vai ser grande, meu amor, ser grande. Bom, as minhas chegaram pra me buscar a Paita Novolino, viu? Aí eu vou chegar lá aqui, meu namorado. Vó, a senhora gostou? É esse daí que são meus machos, os dois. Esse daí aí, esse e esse, vó. E aí? Aí tudo mora aqui, como é que ela faz aí? Ah, por ser bem, né? E aí? É ali embaixo. A mão de mim tá aí. Trouxe mais. Outra pessoa na moto, eu tô magrinha, tô magrinha, pensando que vai caber o direito nessa moto. É babado. É babado, vê se bicha. E vai caber eu. Vai caber eu. Tchau, mãe. Tchau, dona Lela. Vou falar uma coisa pra vocês. Sabe aqui, às vezes eu fico gostando de mim mesmo. Eu me amo, às vezes. Eu tenho até vontade de namorar comigo mesmo. Eu me acho muito bonita. Eu sou bonita. Eu sou linda. Menina, olhando bem pra mim mesmo. Não. Eu sou de jogar fora não, meu amor. Eu sou linda. Não. Pra que, menina? Que boca é essa? Eu sou linda, meu amor. Eu fico timido com a situação dessa. Não sei que gosto que os homens não vê em mim, não. Porque eu sou bonita, eu não sei, não. Porque os homens é babado. Todos os homens gofiquem, é a primeira e a última. Ou o homem gama em mim, ou o homem corre. Por quê, meu amor? É babado. Eu não sei o que é isso, não. Eu não sei. Eu não sou chequeira. Eu não sou. Não passo cheque nenhum. Não sei. Ah, deve ser aqui o meu hálito de boca. Porque, às vezes, meu, o fio é babado. A última mãe tá fraco o meu hálito de boca. Eu sei, não sei. Teve o seguidor que mandou eu abrir a boca. Pra ver quanta gente pôde eu tinha na boca, né? Aí eu falo pro seguidor. Pra mim abrir a boca. Mostra a minha boca a vocês. Não, meu amor. Não, não mesmo. Na verdade, eu só tenho só um, né? Que não tem caco na boca. Que nunca teve um caco na boca. Diga quem foi essa pessoa que nunca teve um caco na boca. Então, nem aí. Eu tenho um mesmo. Tenho, nego. Vou abrir a boca mesmo que eu sou dessas. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu tô apaixonada. Eu não sou daquele jeito. Eu tô assim. Não sei. Tô apaixonada. Eu não sei. Meu coração é muito. Eu não sei. Não tem dia como eu me apaixono por ele. Toda semana é um homem que tá apaixonado por ele. Eu não sei. A semana passada eu tava apaixonado por um homem. E hoje, mano, eu me apaixonei pelo meu ex. Vê se pode. Não. Isso é estranho. Não é coisa de Deus, não, meu amor. É babado. Não sei o que acontece na minha vida, não. Eu não sei o que acontece comigo na minha vida. Que é isso, não é esse sentimento meu, não. Com a semana é um, a semana é outra. É babado. É assim. Todo dia é um homem. Todo dia é... Ah, é. Ah, é. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, não. Ô, coraçãozinho. Eu não sei o que tá acontecendo comigo.